Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maridão tá aqui. Oi gente, beleza? Filoto. Estamos indo resolver algumas coisas no centro. Nós vamos pesquisar um móvel lá pra casa, gente. Tcharam! Vocês já viram no título? Sim, nós estamos indo ver um sofá. Porque, como vocês sabem, a gente tá naquela fase de mudar alguns móveis lá de casa, né? Porque já faz bastante tempo que a gente tem. E tem coisas que começam a não atender mais aquelas expectativas que a gente tem quando compra, assim, que casa. Entendeu? Não, é com nós, não. Que susto. Então, eu vou levar vocês comigo, gente. Eu quero ver um sofá retrátil. A gente vai pesquisar, tudo mais. Ver forma de pagamento, essas coisas, sabe? Tipo, o primeiro que é. Tem que ser assim. Vem chinchando. É assim que a vida é. Deixa pra mim aquele gostei. Já se inscreva. Ative o sininho. Então, comente com a nossa hashtag amo canal. E bora bater perna um pouquinho, né, gente? Porque é gostoso sair um pouquinho de casa. Ainda mais quando a gente consegue convencer o marido a comprar alguma coisa que a gente quer muito pra casa. Porque vocês sabem que aqui, ó, é uma suação. Como que é? Suador? É um suador, gente, pra convencer o marido. Mas consegue, né? Com paciência, né? Alguns meses articulados. A gente consegue. Chegamos na primeira loja. A gente só vai realmente, tipo assim, o rapaz que montou o móvel lá de casa, ele falou que aqui tinha umas coisas assim que estavam em promoção. Então, a gente vai ver. A gente tá aqui na Casa Verde. Da minha cidade. Porque às vezes eu esqueço de falar onde que é o lugar pra vocês, mas não é por maldade. É que eu esqueço mesmo. Deixa eu ver, gente. Não quero um sofá retrato. Nossa, maravilhoso. Mas é só de dois lugares esse, amor. Peraí que deixa eu mostrar pra vocês. Ah, não, amor. Você tem algo? Tem, que sim? É. Ah, não. Seu nome? Cadê? Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que não tenho, ó. Só que eu quero fazer. Ele é reclinável, é? É. Reclinável. O máximo que ele abre até onde tá aí, ó, é de 1,80. É esse. E esse que você tem na rua. Tá bem com a minha água. Quanto tempo? Vai de 40 anos ou 50 anos? Bom, aí você sai de casa pra ver o sofá. E aí você se depara com tantos móveis lindos que você não sabe o que você vê. Olha que guarda-roupa maravilhoso. Muito lindo, gente. Agora, ela tá ali negociando, porque vocês acreditam que eu achei mais barato aqui nessa loja que a gente achou que ia ser mais caro do que na loja de fábrica de sofá? Passada! E a mulher já me entrega na segunda-feira. Já tô aproveitando pra ver várias coisas. Por quê? Fiquei surpresa com o valor. Olha o guarda-roupa que eu quero. Ó. Gente, olha esse guarda-roupa maravilhoso. Olha isso. Que sonho. Tô apaixonada, só que é de cair pra trás o valor. Então é tipo assim, tem coisas que eu vi que compensa, sabe? Tem outras que não. Mas como eu não tô vendo isso agora, vamos focar no que interessa no sofá. Vamos tentar comer seu marido. Eu posso levar esse? Vou levar. Vou levar. Pode me levar lá. Mulher sempre tem uma tendência, gente, pro mais caro. Aí tem um homem... Olha meus reisinhos. Olha onde vai. Mesmo? Olha o tamanho disso, gente. Eu posso dormir aqui. É 2 e quanto, Vanessa? Vou morar. 2 e quanto ele é? Ele é 3,20. Ou 2,5. Quase 2,5, cara. Mas também o preço também é gigante, né? Esquece que esse daqui não vai dar certo. Não dá. Hã? Mesmo dividindo. Pode dividir em 200, não dá. Muito dá. 306 vezes. Esquece. Esse não. Só. 12 vezes. Sem juros, né? O restante é com juros. Entendeu? Não, Vanessa, vamos dar mãozinha e vamos embora. Não, deixa eu ficar aqui a fechar. Tá bom. Pronto, gente. Já resolvemos o que eu tive para resolver. Comprei o sofá. Não vou falar qual foi. Vocês viram vendo vários. Eu subi todos da loja. Mas eu queria um lá que não deu no bolso. Mas tudo bem, né, gente? Porque a gente sempre quer o mais caro. Mas, enfim. O importante é que a gente comprou. Amanhã a moça já me entrega. Vocês veem o vídeo. E agora nós viemos aqui comer. A fome bateu. Eu estou tremendo de fome. Porque eu não comi nada. Então não sei de casa. E depois a gente vai ver umas camisetas do marido. Resolver algumas coisas. Vou mandar fazer o óculos. E vocês vão acompanhar. Tá bom? É saudável isso? É. Não é saudável. Mas é o que tem. Eu queria risórios. Não tinha meu risórios hoje. Estou decepcionada. O marido pegou o que que é isso? Espetinho. Espetinho de frango e coxinha de carne. E coxinha de carne que o marido gosta. Espetinho de frango eu te pedo com você. Beleza? Bem antes de eu falar. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Bem antes de eu respirar. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão... Ai, tô tão feliz. Compramos o meu sofá. Do jeito que eu queria, gente. Da cor que eu queria. Do jeito que eu queria. Eu como eu disse pra vocês no lanche. Mas nem vocês ouviram nada no lanche, né? Então deixa eu falar aqui. Talvez chegue amanhã no meu sofá. Ao que tudo indica. Não tenho certeza ainda. Mas, ai gente, é uma grande chance dele chegar amanhã. Então se chegar amanhã, eu vou gravar pra vocês, é claro. Vou gravar. Amanhã também eu quero fazer algumas coisas na parte da manhã. E eu quero gravar pra vocês. Então eu não sei se... Não sei como vai ser, gente. Mas, de qualquer forma, quando chegar eu vou dividir com vocês. Como eu tô dividindo em tudo, né? E é assim. Como vocês viram, eu tomei um banho. Já fiz minha limpezinha de pele. Que tava cheia de maquiagem. Tô tentando me policiar. Porque eu durmo com maquiagem. Depois eu fico com alergia. Passei o meu rimeuzinho, né? Minha máscara, a idade. Porque, gente... A idade vai chegando e tem que se cuidar. Porque se não, meu Deus. E assim, ó. Comprei meu sofá. Ai, tô tão feliz. Tô tão ansiosa, gente. Ai, meu Deus. Tô com ansiedade. Mas eu vou me controlar. Eu tô com muita enxaqueca. Mas não tem nada com ansiedade, não. É que eu tô com enxaqueca mesmo. Porque a gente ficou andando e tudo mais. Sei lá. Por quê, gente? Enxaqueca é uma coisa sem explicação. Não acontece. Do nada, bicho aparece. Vou tomar o remédio agora. Vou deitar. Vou descansar. Amanhã. Eu não sei que horas que esse sofá chega. Entendeu? É uma grande chance dele chegar amanhã. Pode ser que ele chegue só no outro dia. Então, eu não sei. Mas chegando, eu gravo pra vocês. Fiquem tranquilos. E como eu disse também lá, eu não vou falar a cor, tá? Que eu escolhi. Vocês viram que eu vi vários. Teve um que bateu o olho assim. Falei, ai, é esse. Sabe? Ganhou meu coração. E ai, amanhã vocês vão ver. Amanhã. Ou amanhã, não sei. No próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, é certeza. Eu vou deixar combinado assim. Ai, amanhã eu quero levantar bem cedo. Deixar a casa organizada. Fazer, sabe? Eu quero algumas mudancinhas. Eu passei também numa loja. Nem mostrei pra vocês. Mas eu passei numa loja. Comprei uma tinta spray. Linda. Cobre, gente. Eu acho que é golden rosé a cor. Porque a tampinha veio golden rosé. Não tá aqui. Tá lá no fundo. Se não, eu mostravava pra vocês. E ai, eu quero fazer umas mudanças, né? Alguns adereços ali da sala. Quero deixar assim, sabe? Deixar o máximo moderninho que eu conseguir. E ai, eu vou fazer algumas mudanças. Tudo. Vou pedir pro Alan. Que amanhã ele tem umas reparos pra fazer aqui em casa. Na questão de pintura. E, tipo, até aqui dentro mesmo. Que sobrou tinta gelo. Então, ele tem que fazer uns reparinhos. Aonde manchou e tal. E ai, eu vou ver. Não sei se ele vai ter tempo disso também, né? Que eu já fiz ele sair hoje. Mas, ai, eu vou pedir pra ele já pintar pra mim. Porque eu não aguento com o cheiro da tinta, sabe? Eu até mexo às vezes. Mas, eu passo mal depois, sabe? Então, eu vou ver se ele pinta pra mim. Eu mostro pra vocês. Eu quero ver se eu lavo o banheiro. Faço algumas coisas. Deixo a casa em ordem. Só pra chegada do bichinho, entendeu? Ai, se eu conseguir fazer essa proeza, gente. Eu vou gravar tudo pra vocês. Fora que eu quero mudar a minha cortina lá também, entendeu? Eu quero pegar a cortina que tem aqui. E colocar lá. E o ano que vai subir na escada, vai descer a escada, entendeu? Ai, tudo vai precisar do marido amanhã. Então, tomara que eu consiga convencer ele. E é isso, gente. Até amanhã, tá bom? Amanhã eu volto pra nós fazer o que tem pra fazer nessa casa. E o ano que vai subir na escada, vai descer a escada.